E do meu lado eu tenho o prazer de receber ele que foi um dos campeões aí da votação desse ano. Magníficos, impressionantes, mais de 8 mil votos. Nosso amigo Ticiano, seja bem-vindo Ticiano. Olá Roberto, obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem, estamos aí. 8 mil votos, já caiu a ficha ou não? Ainda não, né? Surpresa para nós, para a equipe. Aproveitar aqui e agradecer toda a equipe, todos os amigos, todos que se dedicaram ao máximo aí na nossa campanha e surpreendemos até a nós mesmos. É verdade, né? Aliás, não foi só Ticiano, foram pelo menos três vereadores com acima de 8 mil votos, o que não acontecia aí desde os anos 90. Realmente algo surpreendente. Bom, Ticiano, verdade que o americano, o seu padrinho político, ajudou bastante, mas você já tem uma trajetória. Para quem não conhece Ticiano americano ou Ticiano apenas, quem é o Ticiano? Conta para nós aí. Ticiano é um rapaz de 38 anos, trabalha já mais de 20 anos na vida pública, na retaguarda de outros políticos, né? Entre eles o americano, com quem trabalhei há alguns anos, mais de 15 anos aí como chefe de gabinete. Fui diretor do Detran, na gestão do governador Márcio França. Fui o único candidato que tinha trabalhado com o governador, que teve um cargo no governo do estado, então é um orgulho também ter trabalhado com o governador. Trabalhei com o Alain na Câmara Municipal, quando ele foi presidente. O Alain também nos ajudou, nosso presidente está nos assistindo também. O Dudu, quando chegou muito jovem lá na Câmara também, vereador de Cumbica na época, 2004, também auxiliei muito o Dudu, ele também nos ajudou. O Wilson Davi, atleta olímpico, também veio. Então tinha uma galera forte. Fui atleta, então tive o apoio dos atletas da cidade. Eu acho que do funcionalismo, por onde eu passei também, muito bem recebido. A equipe do DTI, a equipe do trânsito. Então para nós foi um orgulho aí ter tantas pessoas do bem ao nosso lado. O Dan está perguntando, Colégio Maia, sim, ele é um dos nossos patrocinadores aqui, graças a Deus. E olha, está difícil, hein? Com essa questão do Covid aqui, temos que dar graças a Deus a cada patrocinador. Se você tem alguma empresa, fala conosco aqui. Edna Sarlo, está nos acompanhando aqui, hein? Caê Mendrone, está dizendo um grande abraço, Roberto. A Rosa também, o Caê, deu uma força, né? O Caê foi um super guerreiro aí na minha campanha, auxiliou bastante, junto com o Carleto, né? Uma equipe do bem também. E a Rosa fez a diferença na área da educação, ela é a nossa mentora aí. Ela é fera. É fera. E diz o seguinte, já está disputando a presidência da Câmara por aí, né? Você já sentiu o clima por aí, como é que está a coisa? Parece que está bem acirrada, não? É, eu escutei falar que tem dois candidatos, né? Ainda não foi contactado, né? Tenho muita amizade com o Tiago, um dos... Tiago, justiça do PSD. Tiago, justiça do PSD. Isso, um amigão nosso, né? E me parece aí que tem um grande apoio já, está bem adiantada aí as conversas, mas ainda não tive a oportunidade de conversar, conversar com os outros candidatos para ver se realmente eles serão os candidatos à presidência. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando para compartilhar, para que toda a cidade saiba que Ticiano é o novo vereador da cidade. Agora, você também possa cobrar dele uma postura com relação aos próximos quatro anos que a cidade vai precisar muito dos vereadores a partir do dia 1º de janeiro. Então, eu vou pedir para você compartilhar muito aí. O que a cidade pode esperar do Ticiano? Um vereador muito atuante, né? Por onde eu passei, eu fiz a diferença realmente, Roberto. É um orgulho aí, é só pesquisar aí um pouquinho da minha vida pública. No DTI, por exemplo, nós pegamos com quatro ambulâncias, herdamos quatro ambulâncias do SAMU, da gestão passada. Entreguei com mais de 23 após um ano. No DETRAN não foi diferente, fizemos muitas coisas. No trânsito, na Secretaria de Trânsito, fui secretária de Junto, em 12 dias lá, com apoio do funcionalismo. Eu não acompanhei isso, hein? A gente fez muita coisa lá, Roberto. Então, eu sou muito dinâmico, né? Eu sou um cara muito de pôr a mão na massa, de fazer, de estar presente. Espero conseguir representar e a galera aí que nos apoiou vai ter orgulho desses 8.270 votos. É, muito voto. E eu sei que você não é nem um cara rico. Não, não. Eu sou, graças a Deus, minha família é estabilizada, né? Tenho comércio também, Roberto. Sou empresário, tenho marina, tenho restaurante, minha família que toca, minha esposa. Mandar um abraço aqui, um beijo pra minha esposa Thaís também, que sempre tá no apoio aí, nos bastidores comigo. E, sem dúvida, minha família é humilde, meu pai é torneiro mecânico, minha mãe tem um bazar, mas a gente conseguiu fazer a diferença com muita humildade, muitos amigos, muitos apoiadores, né? O trabalho nosso não é de agora, né, Roberto? Eu tô aí há 20 anos trabalhando. Trabalhei na Secretaria de Serviços Públicos, tive um apoio da equipe de lá. Quando eu estive lá, estive à frente do projeto Mãos a Obras, com o diretor Ronaldo também. Fizemos um belíssimo trabalho na região de Cumbica e sempre fomos bem reconhecidos aí pela população de Guarulhos. O pessoal tem perguntado muito sobre a mudança, possível mudança de horário da Câmara nas sessões, de tarde para a noite. Qual o seu pensamento sobre isso? Já parou pra pensar sobre isso? Qual a sua opinião? Eu ainda não analisei o que seria melhor para os vereadores, né? Para a população, eu acho que durante a noite eles teriam mais acesso, né? Porque o pessoal geralmente trabalha durante o dia, após o expediente seria a sessão. E antigamente era assim, né, Roberto? Você acompanhou a Câmara Municipal quando era ali na Praça Getúlio Vargas e após o expediente alguns comerciantes ali da área central iam prestigiar ali a sessão da Câmara. Mas pra mim não tem problema nenhum, né? Eu vou estar à disposição da população, vou trabalhar pra população. Em qualquer que seja escolhido o horário, eu vou estar presente. Você é bem conhecido na parte de mobilidade urbana, taxistas, tal, não sei o quê. Mas agora temos uma nova realidade, né? Com micreiros, nós temos pessoal do Uber. Qual o seu pensamento? Como é possível melhorar o trânsito? Quando eu falo trânsito, a mobilidade, sabe? Como é que podemos melhorar para que o trabalhador consiga chegar mais rápido no serviço, para que tenha uma mobilidade melhor e mais confortável? Roberto, eu sou conhecido aí como referência na questão de trânsito e transporte, herdando do americano um pouco do trabalho. Sou muito conhecido com os escolares, né? Com os micreiros, teve algumas garagens até que nos ajudaram, como o meu amigo, o Zé, Zé Carlos, né? E, assim, a nossa ideia é fortalecer a mobilidade urbana, dando sustentação ao prefeito Guti na Câmara para essa questão de mobilidade. Inclusive, ali na Dutra, né? Para desafogar o trevo de bom sucesso. Opa! Já foi, já está avançado ali o retorno ali na altura da Riachuelo, né? Da Jacopêssego, que o prefeito já garantiu que nos próximos dois anos ele entregará para a cidade. Então, isso já vai ser um grande avanço aí para a sociedade. Mas, para melhorar a mobilidade urbana como um todo, é preciso investir no transporte coletivo de passageiros, né? Retirar mais veículos da rua e, assim, o transporte coletivo ser de alta qualidade para a cidade. Pessoal que está nos acompanhando pelo... Ou vocês que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, tem bastante gente, deixa seu like, é importante para nós, né? Até para espalhar mais e pegar mais engajamento aqui nessa entrevista com o Ticiano, vereador, campeão de votos aqui na cidade de Guarulhos. É Bé Weverson Almeida. Parabéns, Ticiano. Ele está pedindo, faça como sempre você faz, o melhor. Para o pessoal lá do Taboão. Nancy Caruso. Parabéns, Ticiano. Muito claro e objetivo suas palavras. Ivandro Moreira. Ivandro é do Sindicato da Alimentação, Ivandro? Do STAP. É do STAP, né? Diretor lá no STAP. É, desculpa, acabei confundindo. Parabéns, Ticiano, você vai nos representar muito bem na Câmara. Eduardo Lira. Parabéns, Ticiano. Fez uma excelente campanha eleitoral e merecidamente conquistou uma margem expressiva de votos. Eduardo Lira, Secretaria de Obras. Pessoal, deixa o like aí, por favor. Vamos ver quem mais está nos acompanhando aqui, Ticiano. A Raquel Alves está dando boa noite. Cláudia Rocha. Ana Francisca. Opa, está pulando aqui, não estou conseguindo ler. Boa noite agora com o Ticiano na câmera, vai ficar melhor. Ele sabe o que a cidade precisa 100%. Cláudio Rocha Coelho. Rubinho Nogueira, dando boa noite para mim. Anelisa Costa, o transporte escolar foi muito prejudicado com essa pandemia. Algum projeto que possa ajudá-los? Anelisa Costa, para você. O transporte escolar foi prejudicado a nível nacional. Infelizmente, a legislação do transporte escolar é estadual. E aí muito pouco se consegue fazer a nível municipal nessa questão da pandemia. Mas a pandemia foi ruim para todos, inclusive para o comércio local. Ainda teve aí com o secretário Paulo a questão das entregas das cestas da escola com os escolares. Mas vamos conversar aí com o sindicato, com as associações, para ver no que a gente consegue fortalecer essa categoria tão importante para a cidade que leva as nossas crianças, que são o nosso futuro. É verdade, porque a partir de janeiro, como é que fica? O pessoal já está o ano todo parado. Não tem mais condições de ficar parado. Não dá mais, senão vai acabar. Odaí Aranha. E os clubes de Guarulhos? Abre quando? De São Paulo já está funcionando. Há 90 dias. Clubes... Que clubes? Odaí. Tem que explicar aqui. Não sei. Cris Laine, Aparecida Almeida, confio no trabalho dele. Cris Laine ainda fala. Meu vereador. Jardim Otáua. Ela é do Jardim Otáua, nossa amiga. Aliás, fala, escreva aqui para nós em que bairro você está nos assistindo para a gente poder acompanhar direitinho em que ponto da cidade você está e está nos acompanhando. Você já veio com alguns projetos na cabeça para a cidade? Temos algumas ideias, né? Eu não quero abrir a princípio para não dar os ciúmes, né? Mas a gente tem uma equipe muito forte. Algumas dessas pessoas aí entrando em contato com você nas redes sociais são amigos nossos de departamentos que sabem o que precisa, como o Eduardo da Secretaria de Obras, né? A Rosa, na questão da educação, foi diretora, foi vereadora suplente, assumiu. E tem várias ideias aí para a gente pôr em prática aí na questão da educação. O próprio Alain, que foi presidente da Câmara também, uma referência para nós, também está nos auxiliando nessas questões. O Dudu, ex-vereador, né? Também tem algumas ideias. Foi um defensor da categoria dos escolares, junto com o americano. E dos feirantes, também temos diversas ideias para esses segmentos. E o próprio americano aí, que está na Secretaria de Governo, fazendo um belíssimo trabalho em prol da cidade, né? Para a cidade toda. Eu acho que a cidade está em boas mãos. Prova disso é o projeto do Baquerivu aí, que foi aprovado, essa verba de 500 milhões, que nos próximos quatro anos a prefeitura acabará com 80% das enchentes na cidade. E foi encabeçado pelo americano junto com o prefeito Guti. Então é um orgulho para nós estar nesse grupo aí, na Câmara, representando. Pessoal, estamos aí com uns 15 compartilhamentos. Será que a gente consegue chegar a 50 até terminar essa entrevista do Ticiano? Será que a gente consegue? Vamos lá. Eu não entendi aqui. Marcos Antônio, por que da Seringueira, nosso vereador? Nosso vereador da Seringueira? Na Seringueira tem alguns amigos lá do Parque da Seringueira, que nos apoiam. Entre eles o Cabelo, que é presidente da associação lá. Ah, mas por quê? É Parque da Seringueira. É que eu acho que o corretor de texto aqui acabou. Parque da Seringueira. Foi muito bem votado lá. Tenho representatividade lá. Um grupo de apoio belíssimo. A gente tem lutado lá pela questão da documentação fundiária dos imóveis lá. E se Deus quiser aí, esse próximo ano, isso daí vai avançar muito com o prefeito Guti. Pessoal, vamos deixar o like. Aqui tem um monte de gente no nosso canal do YouTube e ninguém está deixando o like. Vamos lá. Quem mais está aqui? A Nancy Caruso, a Siretran de Guarulhos te apoia. É, Nancy é do Detran, amiga minha. Tem vários amigos no Detran, onde eu tive orgulho também de trabalhar na gestão do governador Márcio França. Gabriel da... Gabriel, isso. Ticiano Célio da Ponte Grande. Grande abraço para você. Ponte Grande, Célio. Um abraço. Rosivaldo Hinaldo da Silva. Parabéns pelos 8.270 votos, Rosivaldo. Surpreendente, né? Rogério Barbosa. Ticiano, por onde passou, mostrou trabalho firme e grandes resultados. Parabéns. É isso. Funcionalismo com muita força aí me apoiou. O Ivandro do STAP é prova disso. É um diretor do sindicato dos funcionários. Então, isso é um orgulho ser o representante aí. Ronaldo Viegas está dizendo aqui comigo que te apoia. Maria da Glória Dantas, parabéns para o nosso vereador aqui do CECAP. É, a Glorinha deu uma força lá no CECAP, amigona também, não parou. Essa pandemia, ela não saiu de casa, mas não parou nas redes sociais de nos ajudar. O Cláudio Poço está dizendo assim, boa noite. Você não pode esquecer a escola particular, Ticiano. Sim, as escolas estão fechadas. Estamos tendo aí muitas reclamações com isso. A gente está junto ao americano, ao prefeito, lutando aí para abrir o quanto antes. Mas a gente está aguardando aí algumas normas do governo do estado para a gente conseguir liberar. Muito bem aqui, agradecer o pessoal que já está nos acompanhando aqui. Quem mais aqui? O... Tá, tá, tá. Érico Santos. O Ticiano, aqui é Érico do Bom Clima. Foi muito... Você foi muito bem votado. Foi prazer trabalhar contigo nas operações de trânsito. O Érico foi funcionário da Secretaria de Trânsito. Não está mais lá, mas foi o chefe lá por muito tempo, nas operações de trânsito. Aprendi muito com o Érico aí, com a equipe da STT. Maria da Glória. Ticiano, nosso vereador, vai fazer a diferença em nossa cidade. É uma pessoa do bem. Amém. Eduardo Lira, abraço, meu vereador. Jamilo Urso, parabéns, Ticiano. Tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho aqui na Câmara Municipal. Olha que bacana, hein? Ticiano... Ninguém xingou, Roberto. Ninguém xingou, cara. Dá uma olhada, que barato, né? Muito bom, hein? Parabéns, Ticiano. Quem está falando é o William Goulds, é isso? Grande. Muito bom. Bom, agradecer o Ticiano. O Ticiano também está na correria hoje aqui. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Ticiano, precisando da TBL Comunicação, lembrando, convida seu povo para assistir o debate nesta quarta-feira, nesse mesmo Bate Canal. Sem dúvidas. Estaremos online aí, né? É interessante ver as propostas dos dois candidatos. Sabemos que o Goulds, hoje, é a continuidade do trabalho bem feito na cidade. Se Deus quiser, vai sair vitorioso de mais um debate, né? Muito obrigado. Quem quiser falar com o Ticiano, como é que faz? Obrigado pelo espaço, Roberto. Parabéns pelas redes sociais aí, no nosso Instagram, Ticiano Americano, no Facebook, Ticiano Americano. Estamos à disposição. E tem o nosso telefone, 99635-2000. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço. Sempre que for chamado, estarei aqui.